Olá galera, beleza? Creatina, você sabe qual é a forma correta de consumir e também a quantidade que você tem que tomar? Então confere esse vídeo aí que você vai gostar pra caramba! Você consegue então encontrar creatina na carne de boi, no salmão e no atum. Quem não sabe, a creatina vai te ajudar no aumento de massa muscular, também ela vai retardar a sua fadiga, você vai conseguir também ter uma melhora na hora de aumentar o peso. É muito boa a creatina, tá? Você com certeza vai conseguir ter um desenvolvimento muscular muito significativo. Eu já tô usando a creatina tem 15 dias e eu consegui já ganhar 1,5kg. Claro, a creatina ela vai reter um pouco de líquido, tá? No seu organismo, mas isso você também não vai engordar muito e não vai ficar tão retido. É só, claro, você praticar a atividade física corretamente pra poder definir e também poder crescer. Ter o ganho de massa muscular que todo mundo aí procura de uma maneira sadia e saudável também. A creatina não adianta você consumir uma dose muito grande diária, tá? Porque se você consumir muito mais do que a dose recomendada, ela vai ser expelida pela urina. Na hora então que você for fazer xixi, você vai jogar a quantidade em excesso que você ingeriu. Tem um medidor. Você então pode consumir 3g de creatina e 5g de creatina é esse medidor aqui todinho, esse scoop. Não ultrapassar um scoop desse por dia. Qual é a forma correta de você ingerir a creatina? Ó, 5g, tá vendo? Coloco na coqueteleira ou posso também misturar no suco ou no pré-treino e consumir tranquilo a creatina. Se você não tiver como consumir a creatina com outro tipo de suplemento, você consome a creatina tranquilo, sozinho, que ela também já vai te dar um resultado. A creatina não é tão cara, então você vai conseguir comprar e ter o ganho, assim, de massa muscular que você tanto quer e também força. A creatina é muito boa mesmo. Muitos, assim, bodybuilder e pessoas que são fisiculturistas falam que a creatina dá, sim, um resultado muito bom. Então vale a pena você consumir 3 a 5g por dia. A melhor forma de você consumir a creatina é antes do treino. Então meia hora antes ou até mesmo durante o treino, você pode consumir a creatina. Mas o mais indicado pra creatina é meia hora antes você consumir do treino, porque ela vai conseguir agir e também conseguir concentrar uma energia pra você poder ter esse ganho aí de energia, conseguir pegar mais peso também na hora aí do seu treino, ter mais resistência muscular. Aí sim, é um fabricante nacional e os produtos são de muita qualidade mesmo. Eu consumo, eu gosto bastante, tô vendo um bom desempenho aí meu muscular e também no meu treino e no pós-treino também. Então vale a pena você conhecer. Os produtos não são tão caros, então você vai conseguir comprar. O mais importante é isso. Deixa seu like, se inscreve no canal, Compartilha esse vídeo pro seu amigo aí se você quiser, pode copiar o link do vídeo, compartilhar pelo WhatsApp, pode também compartilhar no Facebook, fica a seu critério. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.